O Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 15, os versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. A mesa é um lugar muito sagrado na cultura oriental. No tempo de Jesus era assim e é assim até hoje. Quando alguém reparte a mesa com você, senta-se para repartir o pão com você, come com você a mesa, isso é um ato de inclusão e é uma aliança, é como se dissesse, você é de casa, você faz parte da família. E Jesus traz para a sua mesa ou deixa-se incluir na mesa destes publicanos e pecadores. Publicanos eram cobradores de impostos. Eles trabalhavam para Roma e cobravam os impostos dos seus irmãos judeus. Então, eles eram homens vendidos para o poder opressor. Hoje, talvez, nós dissessemos que as pessoas corruptas e os bandidos, os homens mais odiados e malquistos pela sociedade estão à mesa de Jesus e Jesus está em sua mesa convivendo ali numa relação quase que familiar. Os fariseus e os mestres da lei são os religiosos, são as pessoas que, aos seus próprios olhos, têm virtudes e que, inclusive, a própria sociedade os tem em alta conta, na conta dos virtuosos, dos homens que têm boa reputação e que têm uma vida moral aparentemente íntegra. O conflito de Jesus com estes homens justos, os religiosos de sua época, é intenso. Está muito claro que toda vez que Jesus tem que escolher assentar-se à mesa com os fariseus e os doutores da lei ou com os corruptos e bandidos da sua sociedade, Jesus senta-se à mesa com os corruptos e bandidos. Inclusive, ele diz que são os doentes que precisam de médicos e não são os homens sãos ou, pelo menos, que se julgam saudáveis, que precisam de médicos e, portanto, Jesus dedica-se àqueles que têm consciência da sua necessidade de um encontro com ele. Interessante é que, na época de Jesus, Jesus estava à mesa de gente de má reputação. Hoje, os auditórios religiosos praticamente excluem essas pessoas e são compostos por gente que faz questão de aparentar a sua virtude e a sua boa reputação social. A igreja cristã não tem atraído muita gente que estaria na categoria dos publicanos e dos pecadores. Parece que Jesus tinha outra religião. Jesus atraía para si e não tinha nenhum constrangimento em conviver com gente ruim, desde que essa gente ruim soubesse que é ruim, admitisse que é ruim e não fizesse pose. Ao contrário, ele tinha muita dificuldade de conviver com gente ruim que fazia pose de gente boa. O que vamos ver a partir desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas é uma série de parábolas e uma série de ensinos em que Jesus critica de maneira muito contundente os religiosos que se julgam virtuosos e abraça e acolhe os pecadores conscientes de sua miséria. Eu faço uma oração. É que, em primeiro lugar, eu tenha olhos para enxergar a mim mesmo como alguém miserável e que, enxergando-me assim, eu tenha a comunhão com gente miserável na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos vaidosos, orgulhosos, prepotentes e virtuosos aos seus próprios olhos e se derrama graciosa e amorosamente sobre pecadores. Eu faço essa oração e convido você também a fazer a mesma oração. A Bíblia diz que Deus Amém